Galera, eu tava indo ali comprar um negócio no mercado e olha quem que eu encontrei aqui, mano. Ó quem que tá ali comprando ali, véi. Vou até pedir pra parar aqui, porque eu quero ver esse de perto, tá ligado? Esse aqui é o meu vizinho, pra quem não sabe, né? Não sei se vocês lembram aí do meu vizinho. E ali, ó. Ele tá ali, ó. Tá ali comprando, tá ligado? Não sei o que que ele tá aprontando. Eu sei que agora, mano, é um momento bom pra gente pegar e tentar descobrir aonde que esse cara mora, tá ligado? Eu tentei achar a casa dele, eu não consegui, tá ligado? E vamos ver se a gente descobre aí aonde que ele mora, tá ligado? Não sei. Ô! Ô! E aí? Beleza ou não? Tava te procurando, você não foi mais lá em casa? Câmera ligada, rapaz? Ué, tô dentro do carro aqui, ó. Posso gravar ou não posso? Por que que você não foi mais lá em casa murchar o pneu do carro? Eu que te pergunto. O pneu do carro tá aí, se você quiser murchar? Nessa hora da tarde, rapaz. Tá sem cliente hoje? Cliente do quê, meu filho? Hã? Hã? Sabia que fumar mata, né? Tá de brincadeira comigo, hein? Hã? Tá de brincadeira mesmo, hein? Hã? Não voltou mais lá em casa, desistiu? O negócio tá ficando sério mesmo, hein? Você desistiu de voltar lá em casa? Você sabe que por causa desse frio é... A gente usa a blusa e é bom pra carregar surpresa, né? É, entendi. Surpresa do quê? Só se for de Natal. É? Surpresa de Natal? Ficando complicadas as coisas, eu vou ter que tomar providência mesmo. Então, eu que o diga, né? Eu que o diga. O cara não faz nada. Três e meia da tarde, eu tenho que resolver minhas paradas. Três e meia da tarde. O que você tá fazendo aqui? Resolvendo minhas paradas. Ué, mas comprando na tabacaria? O cara sem fazer nada e fica aqui me enchendo o saco. Aí, vocês estão vendo, né, rapaziada? Aí, ó. O Mulambo aí, ó, que murchou o pneu do carro. Aí. O Mulambo. Ele ali, ó. Ele mesmo, ó. Ele mesmo que foi lá murchar o pneu do carro lá em casa, galera. Olha lá. Saindo de canto ali, ó. Tá meio que com vergonha. Vou dar ideia, hein. Vou dar ideia. Tá virando patifaria isso aí. Ah, patifaria é o que você fez lá em casa, lá. Murchar o pneu do carro, velho. O meu direito de ir e vir, rapaz. Tô fazendo minhas coisas aqui. Você não trabalha mais. Cadê tuas clientes? Eu trabalho, velho. Minhas clientes. Esse cara, mano, ele é cheio de querer insultar, tá ligado? Esse negócio dele, esse papo aí de clientes. Esse papo furado aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, mano. Ela vai ficar aqui, tá ligado? Ele querendo ou não. E eu vou seguir ele. Eu vou descobrir onde que ele mora. Vocês vão ver. Não desligou essa... Hã? Não desligou essa... Vou desligar por quê, meu filho? Vixe Maria. Tá ficando bravo, galera. Vocês viram? Tá ficando brabinho, ó. Tá ficando brabinho, hein. Você tá esperando seu namorado aí? Tô. Seu namorado, você tá esperando? Você deixou de ir lá hoje fazer a mão com você, né? Você não tá trabalhando hoje. Tá esperando o namorado aí? Tá ficando com o horário marcado lá e você não tá atendendo, né? Tá esperando o namorado? É. É. É bom usar blusa no fundo, né? Que hora que seu namorado chega aí? Dá pra carregar as coisas. É, vai carregando o quê aí? Aliança pro namorado? É. Bombão de flor pro namorado? Carregando sua irmã. É. Eu não tenho irmã. Vai carregar aqui irmã, se eu não tenho irmã. Tô brincadeira, não. Hã? Tô brincadeira, não. Quem tá errado na história é você. Eu tô errado. Eu tô errado. Você murchou o pneu lá do carro? Você mexeu o saco no meio da rua? É. Tá esperando o namoradinho, né? O namoradinho tá chegando? Aí, ó. Esse é o cara aqui, ó. Quero ver. Aqui, ó. Murcha o pneu do carro aqui, ó. O pneu do carro tá aqui, ó. Só você murchar. Vai ficar. Aí, ó. Vai ficar cara essa câmera. Murcha aqui, ó. Murcha aqui o pneu. Hã? Não tem o que fazer da vida. Fica mexendo com essas porra. Murcha aqui o pneu. O pneu tá aqui, ó. Vai trabalhar, rapaz. Hã? Vai pegar uma data pra ficar aqui. É, né? Fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui no meu carro aqui, tranquilo, sabe? Tá me ignorando? Mas... Vamos fazer isso. Vamos ficar... Vamos esperar aqui que logo, logo ele vai sair daqui, tá ligado? Ele deve tá enrolando porque ele sabe que eu tô de olho nele. E eu quero descobrir aonde que é a casa dele, mano. Quero descobrir aonde que ele mora. E com certeza a gente vai descobrir. Porque ele vai sair daqui e a gente vai seguir ele. Nós vamos descobrir aonde que é a casa desse vizinho. Seu namorado te abandonou, cara. Não adianta ficar triste, entendeu? Ele volta. Você consegue outro moreno fortão pra você de novo? Cancelaram? Cancelaram? Os horários que você hoje lá na Via Tela? Cancelou o quê, fi? Hã? Olha, eu dei nada o que fazer. Cancelaram. Cancelaram o seu. Olha lá. Oxi. Aí, prazer. Ah, tá esperando o Uber lá. Uber? É Uber isso aí? Ah, bom saber. Liga o carrinho. Liga o carrinho. Liga o carrinho. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Segue ele, segue ele. Segue ele, segue ele. Não perde, não perde. Aí, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Vai devagarzinho pro Uber não perceber e não começar a avisar. Ai, 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 galera. Não vai seguir, mano. Vamos seguir. Ó, vamos descobrir aonde que é a casa dele agora. Agora a gente descobre onde que ele mora, mano. Agora não vai descobrir. Não, deve ser por aqui. Tá indo pra casa dele. Não vai descobrir onde que é a casa. Agora não descobre onde que é a casa dele, mano. Filha da mãe. É. Quero ver aqui onde que ele vai... Onde que ele vai parar, mano. Onde que ele vai parar. Ué. Vai tá virando pra outro lado. Quer dizer que a casa dele não é nessa rua. Será que ele mora mais longe de casa ainda, mano? Eu achei que ele morava mais pertinho. Moleque. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos seguindo aqui. E vamos ver onde que vai ser a parada dele, mano. A parada dele deve ser a casa dele. Mano, se não for por aqui... Será que ele percebeu, mano? Percebeu o que tá seguindo? Vai mais longe. Vai mais longe. Olha lá. Eu tô achando que ele se percebeu, hein, mano. Tô achando que ele se percebeu. E... O cara fez umas curvas aqui meio estranhas, mano. Eu acho que pode ter percebido. Vamos ver. Vamos lá na frente. Segue, segue. Mano, eu tô me sentindo aqui do FBI, tá ligado? Ai, ai, ai. Onde será que esse cara tá indo, mano? Ela vai seguir o vizinho, né? Ele não queria tretar. Então, então, ela me tretará. Ela vai descobrir agora onde que ele tá indo. Ela descobriu onde que é a casa dele, mano. Eu não tô entendendo aqui o que que é... Onde que esse carro dele tá indo, mano. Porque deu uma volta aqui, nada a ver. Olha lá. O carrinho tá seguindo ali, ó. Não perdemos de vista, hein. Olha lá. Não perdemos de vista. Tá ali, mano. Tá ali. Galera do céu, mano. Na hora que ele vê isso, ele vai ficar pistola, velho. Ele vai ficar pistola. Ele já tava bravo ali porque eu tava zoando ele. E com certeza ele vai ficar mais bravo ainda, mano. Vai ficar mais bravo ainda. Segue o carrinho, olha lá. Tá lá embaixo. Segue o carrinho, moleque. Aí, aí, aí. Mano. Aí. Vai, vizinho. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Tá de brincadeira? Mano, tá vindo gravar um vídeo. Nada a ver com isso, velho. Tá vindo gravar um vídeo na loja de moto, tá ligado? E do nada eu pego e vejo o cara ali. Eu peguei e já comecei um outro vídeo, né? Já tive que começar um outro vídeo. Tem quem que tá me mandando mensagem, mano? É cobrança esse negócio, pelo amor de Deus. Olha lá. O carrinho deles tá ali, mano. Não é perder de vista, não, galera. Eu acho que eles tentaram dar perdido em nós, mano. Sério. Eu acho que ele tentou dar perdido em nós. Porque onde que ele tá aqui, ó. Não tem sentido, sabe? Não tem sentido. O carro podia ter muito bem dado meia volta ali na avenida e já ido embora. E parece que ele quis dar uma desmaratinada. Não sei, mano. Vamos continuar seguindo aqui e vamos ver. Vamos seguindo, moleque. Vamos seguindo. Ai, 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 mano. Onde que esse cara tá indo, velho? Onde que esse cara tá indo? Tô achando que já perdeu a casa dele, mano. Porque ele é meu vizinho, caramba. Ele tem que morar perto de casa. Acho que agora ele já tá muito longe de casa, mano. Ele tá aqui, ó. Tipo, perto do lago, sabe? Aqui não é a casa dele, mano. Ele não mora aqui pra esses lados aqui, ó. Pra esses lados pegar a porta. Vai seguindo aí, ó. Ó, dá uma emparelhada bem do lado. Aí dá uma aceleradinha mais forte. Dá uma aceleradinha mais forte. Dura que o ônibus é 1.0 também. Não é nada, né? Tudo que vai acelerar mais forte. Isso. Coloca o nitro. Coloca o nitro. Aí. Mano, o ônibus é todo desfimado. Vai mais, vai mais. Vai mais, vai mais, vai mais. Vai mais. Acelera, moleque. Aí, ó. Aí, pode reduzir. Reduz, reduz. Vai atrás, vai atrás. Vai atrás deles. Aí, aí, aí. É se eu quero ver, hein? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Onde que ele vai parar, mano? Onde que esse cara tá indo, velho? Tô curioso pra saber, hein, mano. Ah, onde que ele tá indo, velho? Ai, ai, ai. Ai, rapaziada. Continuamos aqui, mano. Firme e forte aqui. Seguindo. E a missão é essa, mano. Seguiu o neiro ali do tiozinho que tá levando o vizinho, mano. Aí. Virou. Vai virar. Deu seta. Deu seta. Vai virar aqui nessa rua. Vai mais calmo. Vai calminho. Vai calminho. Vai. Vai. Tá demagarzinho. Demagarzinho. Tá dando seta ali, ó. Tá dando seta ali, ó. Vai mais um pouquinho. Para. Pode parar por aqui, para por aqui, para por aqui. Aí, aí, aí. Tá vendo que, ó. Joga pro canto aí. Mano, ele tá perguntando. Deixa eu descer rapidão pra mim. Dá uma espiadinha aqui, velho. Galera, desceu ali. Desceu ali. O carrinho já até saiu. Peraí, 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 que ele parou. Vai, vai. Vai na manha, vai na manha, vai na manha, na manha, na manha. Onde que ele tá indo, mano? Vai na manha. Vai na manha. Olha lá, galera. Tá aqui do outro lado. Vai mais aqui. Para, para o bumbum. É isso. Onde que ele tá indo, mano? Ô, tem uma zona ali, mano. É que ele tá indo na zona? Vai, vai, vai. Senão ele vai ver nós. Vai, anda com o carrinho. Anda, 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 anda. Quem tá olhando? Anda, 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 anda. Anda, anda, anda. Vai, vai, mano. Galera, ele entrou ali, mano. Ali na portinha ali, tio. Tem uma zoninha ali, mano. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. Ai, caramba. Mas, mano, ele entrou ali, velho. Ele entrou lá mesmo, mano. Ele entrou na zoninha, mano. Ai, agora eu descobri o que ele tá fazendo três e meia da tarde. E ele tava falando que eu não tava trabalhando. Mano, que cara, velho. Que cara, mano. Ah, não. Você tá maluco, tio. Vamos voltar pra casa. Agora eu descobri onde ele tava indo. Agora eu descobri. Ha, ha. Agora eu descobri. Não, beleza. Agora eu descobri onde que ele tava, né? Agora eu descobri. Vamos voltar lá pra casa, mano. Caramba, que sufoco seguir esse cara, hein, mano. E pra quê, né? Não deu pra descobrir muita coisa, né? Eu sei que ele entrou num lugar ali que é proibido pra menores de 18 anos, né, galera? Que loucura, velho. Que loucura. Sério, que eu tô meio ainda sem palavras pra isso que eu vi, né? Porque eu não esperava que eu ia seguir o vizinho, mano. E ia descobrir que ele foi no puteiro, tá ligado? É só não imaginava. Eu tava firme e forte nas ideias que eu ia conseguir achar a casa dele. Só que não foi dessa vez, mano. Não foi dessa vez, não conseguimos achar a casa dele. Mas vamos ficar de olho, vamos ficar de zoito. Logo, logo a gente descobre. E esse cara vai se ver com a gente, mano. Porque eu tô armando um negocinho pra ele que ele não espera. Bom, deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acham aí desse vizinho meu, mano? Vocês acham que ele é um cara chato ou um cara legal? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar de olho. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Então já deixa o like aí. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.